A parte do precoce do refrãozão mesmo Seria Lá menor, Si, Lá menor, Si Três sequências, depois Dó e Ré A mesma sequência de paletada ou a rítmica tradicional Dois tempos pra cada Segunda Terceira Agora Dó e Ré tradicional Ou paletada Seguindo a mesma fórmula da introdução Também vão dar dois tempos Dó Até melhor do que o tradicional